Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como transformar essa TV. É uma TV antiga, uma TV de tubo em uma Smart TV. É bem simples, não tem mágica. Primeiramente, você deve transformar essa entrada aqui em HDMI. Então você vai precisar de uma pecinha que ela converta de HDMI para RCA. Bom, essa é a pecinha. Eu paguei R$40 nela. Ela vai transformar de HDMI para RCA. Ou seja, a sua TV vai ter uma entrada HDMI. O primeiro ponto que é colocar a entrada HDMI. Você colocando a entrada HDMI, assim você vai conseguir ligar qualquer videogame. Você consegue ligar Xbox, você consegue ligar o seu SatLink. Você consegue ligar tudo que tenha HDMI e você vai conseguir ligar nessa TV. Primeiro ponto resolvido. E o que você vai precisar? Eu não vou ficar mostrando muita marca aqui. Aqui as pessoas confundem TV Box, que você transforma a sua TV que não é a Smart. E aqui você consegue instalar qualquer aplicativo. Legal ou ilegal. Aí vai depender da pessoa. Não sou eu que vou falar que você instala o aplicativo um ou outro. Não. Aqui você, por exemplo, essa TV não pega a Netflix. A gente vai colocar a Netflix nela, YouTube, etc. Quanto que eu paguei nela? Eu paguei R$190 antes da crise. Agora deve estar um pouquinho mais caro. Então vamos mostrar aqui para vocês como montar e deixar arrumadinho aqui para a gente transformar essa TV em uma Smart TV. Bom pessoal, primeiramente precisamos colocar esse cabo aqui atrás da TV. Então a sua TV deve ter entrada áudio e vídeo. Tá ok? Então vamos colocar amarelo no amarelo, branco no branco e vermelho no vermelho. Bom, deve colocar na regra certa para você não errar. O amarelo é imagem e os outros dois é o áudio. Bom pessoal, está aqui o cabo. Já ligamos atrás da TV. Agora precisamos ligar a nossa pecinha que converte de HDMI para RCA. Então o que nós vamos fazer? Vamos conectar aqui amarelo no amarelo, branco no branco, vermelho no vermelho. Já temos uma entrada aqui para a TV HDMI. Note que ela, que o cabo vem lá da TV. Está conectado lá atrás. Tem HDMI. Agora você já tem uma entrada HDMI para essa TV antiga. Então você pode ligar o ChromaCast. Só que eu prefiro a Box TV porque ela fica independente. Já o ChromaCast depende do seu celular. Então eu já não acho legal. É bom independente. Está ok? Ele vai entrar HDMI e vai sair áudio e vídeo. Bom, aqui atrás ele tem esse USB Power. Por exemplo, muita TV, muitos equipamentos não tem força para empurrar o HDMI. Então o Power ajuda. Que é esse cabinho aqui. Ele é via USB. Se você quiser conectar em uma fonte, também você conecta. Ou se você quiser conectar no USB. E aqui tem um Power M e um NST. Se sua televisão for Power M, o NST. Certo? Está ok. Agora vamos pegar aqui. Bom pessoal, aqui está a TV Box. Certo? A TV Box ela vai transformar. Você vai conseguir... Ela é tipo, vamos supor, tipo um Android no seu celular. Você consegue instalar todos os aplicativos para você assistir Netflix, YouTube. Todos os aplicativos de mídia hoje você consegue instalar na Box. Quando for comprar uma Box, sempre opte por uma Box com a memória melhor. Não compra aquelas Boxinhas fraquinhas que você vai ter dor de cabeça. Que traga. Essa aqui eu consigo jogar até Coffee do Chinelo. Eu consigo jogar porque ela tem uma memória avançada. Então vamos lá pessoal. Primeiramente, você vai colocar o HDMI aqui atrás da Box. Colocou o HDMI aqui. Encaixou o HDMI na entrada agora. Agora temos aqui o HDMI, certo? HDMI da Box na entrada. Beleza. Só que essa Box, pessoal, não tem força de empurrar o áudio e o vídeo. Então você vai precisar do cabo auxiliar aqui. Então você vai colocar ele aqui, certo? Colocou. Coloca aqui no USB. Ou seja, a própria energia do USB da Box vai empurrar aqui a nossa pecinha. A Box conecta a Box na energia, a TV na energia. Então agora eu vou ligar a Box e mostrar aqui para vocês na TV. Já está tudo conectado. Inclusive, a minha Box está conectada à internet. Só que ela está conectada via cabo. Agora eu vou ligar a Box. Bom pessoal, seguinte. Netflix. A Netflix, né? O catálogo de filme e tudo aí. Eu vou colocar a série aqui só para vocês terem uma noção. Lembrando, pessoal, eu gosto de usar muito o mini teclado na Box. Porque você ganha tempo. Olha o mouse. Fica mais fácil para você comandar o mouse. Olha o pessoal, o mouse. Não tem como você ver, mas eu vou dar Play. Lógico que não é necessário você ter... Você pode controlar no controle, né? No controle da Box. Mas fica muito ruim. Então ali, a Boxezinha, você pode esconder ela em qualquer lugar. Você pode esconder a Boxer, né? Atrás da televisão. Eu vou colocar só uma série rapidinho, sem direitos aqui. Alguma coisa. Só para não ter direitos aqui autorais. Alguma coisa desse tipo. Então a Netflix está funcionando. Porque a Box tem um aplicativo, né? Eu vou colocar no YouTube. YouTube. Lógico que está dando umas falhas aqui, pessoal. Na televisão. Não é a televisão. A própria câmera que dá esse erro. Vou colocar aqui. Vou colocar qualquer vídeo aqui. Meus filhos ficam assistindo na Boxezinha aqui. Qualquer vídeo aqui, ó. Rapidinho. Só para vocês terem uma noção. Eu vou tirar para não ter direitos autorais. Então é isso, pessoal. Com a Boxe e essa pecinha, você consegue transformar uma televisão dessa daqui que já está morta. Lembrando, tem umas pessoas que colocam a lista aí. Eu não vou ficar aqui divulgando, né? Mas aí você consegue assistir os canais de TV. Só que é isso aí. Aí já não é comigo, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo aqui. Como você transformar aqui a sua TV já antiga em uma Smart TV. E é isso aí, ó. Todos os aplicativos. E o ideal, pessoal, um aplicativo que eu gosto muito aqui é o aplicativo de jogos. Por quê? O som dessa televisão semelhante ao som das máquinas de fliperama antigo. Aquele som antigo, ó. Eu não vou configurar aqui, mas eu vou colocar um jogo aqui. Eu vou colocar Street Fighter. Esse app aqui você consegue baixar qualquer jogo. Os jogos antigos. Eu vou colocar mil jogos aqui. Eu só tenho um Super Mario 3. Eu vou clicar na Street Fighter 3 aqui. Então é isso, pessoal. Ó como ficou. Aqui, esse cabinho de auxílio de energia. Criamos uma entrada HDMI para essa televisão antiga. E isso aqui é a Box TV. Muitos me perguntam. Cafofo, por que você não gosta daqueles videogames retrô? Você não compra aqueles videogames retrô? Tipo Super Nintendo. Pessoal, por quê? Com essa box eu consigo rodar. Playstation 1, todos os jogos de arcade, de fliperama. Todos os jogos de Nintendo. Então por isso aqui na minha bancada. Eu não tenho esses games antigos. Porque eu consigo transformar. Deixar eles todos aqui. Então por isso que eu adquiri essa televisão também. Essa televisão eu comprei no Intuído para fazer um vídeo para um inscrito do Playstation 4. E acabei ficando com ela. Por quê? Para mim jogar esses jogos antigos é mó nostalgia. Assim que você transforma uma TV antiga, você consegue criar uma entrada HDMI para uma TV antiga dessa. Eu tive que ligar a boxezinha aqui no cabo. No plug RJ45, no cabo. Porque o Wi-Fi dela está ruim. Mas está funcionando de boa. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço. Valeu. Fique com Deus. Muito obrigado por tudo. Bom, isso só foi uma dica aí para vocês. Não quer dizer que você... Ah, vou comprar uma TV dessa e vou fazer... Não, né pessoal? Se você tiver uma TV dessa parada e tiver esse equipamento. Você consegue fazer aí essa TV virar uma Smart TV. Aí vai funcionar todos os aplicativos. YouTube, Netflix. E se você instalar outros aplicativos aí. Você consegue usufruir bastante dessa TV. Eu deixo ela ligada aqui. Jogo os meus jogos antigos. Valeu pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma